Seja muito bem-vindo ao PorcoCast, o podcast do Palmeiras e hoje 4 notícias sobre o Porco. A primeira notícia é que Eric é emprestado ao Botafogo para o ano de 2019, jogador que foi contratado do Goiás e não vem sendo utilizado pelo Palmeiras. A segunda notícia é que Alejandro Guerra, meia do Palmeiras, deve deixar o Palmeiras nesta temporada. Ele deve atuar ou no Flú ou na Chapecoense. A terceira notícia é que Papagaio renovou o contrato com o Palmeiras em 2024, mas foi emprestado para o Atlético Mineiro para jogar na temporada de 2019. E a última notícia é que o Palmeiras perdeu de 2 a 1 do Figueirense na Copa São Paulo e foi eliminado. Jogo que foi transmitido ao vivo aqui no nosso canal, mas o vídeo já foi excluído para o ano de segundo tempo inteiro. O vídeo foi excluído no fim, mas quem viu, viu e quem não viu, não vê mais. Então é isso, galerinha. Ah não, tem uma notícia que o Palmeiras ficou muito bravo com a arbitragem da partida. Para mim, eu vi o jogo completo, não teve motivo de reclamação de um setor em todos os meses. Então é isso, vamos dando tchau para você. Mais um PocoCast, PocoCast no dia 16. Então é isso, falou e tchau. PocoCast. 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 Obrigado.